Em vídeos anteriores aqui do canal, a gente falou sobre motivos que fazem com que as visualizações dos seus Stories caiam, com que aquele engajamento maravilhoso que você tinha até ontem, de repente amanheça hoje super caído e amanhã aumente de novo. Então hoje eu decidi fazer um novo vídeo com aquela lista de dicas que a gente sempre adora aqui no canal, dicas pra você aumentar as visualizações dos seus Stories agora em 2021. Pra quem não sabe, eu iniciei um perfil novo alguns meses atrás, apliquei essas dicas e eu consegui dobrar o número de visualizações dos meus Stories em poucos dias. Fica até o final desse vídeo, aplica no seu perfil e eu tenho certeza que você vai ser uma daquelas pessoas que vai me mandar mensagem dizendo nossa, eu fiz isso e deu muito certo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre como você pode aumentar as views dos seus Stories. Se você gosta desse tipo de conteúdo que te ajuda a gerir melhor a sua rede social, a crescer sua comunidade de seguidores, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo como esse aqui toda semana pra te ajudar. Deixa o like aqui embaixo porque quando você deixa o like, os meus próximos vídeos chegam mais facilmente pra você e ainda ajuda a distribuir esse vídeo pra mais criadores de conteúdo que precisam dessa informação aqui. A primeira dica pra você aumentar as views dos Stories já é batida e é por isso que eu já vou colocar ela de início, que é usar as ferramentas lá dos Stories, caixinha de perguntas, enquetes, o que quer que seja. Essas ferramentas elas não estão lá à toa, toda vez que alguém vota em um enquete, por exemplo, ou manda uma pergunta na caixinha de perguntas, o seu próximo Stories, os próximos Stories que você postar provavelmente vão chegar mais facilmente pra aquela pessoa. E como ela votou na enquete ou mandou uma pergunta, aquele Story tem um nível de interação a mais. Então ele também vai ser distribuído mais facilmente pra outras pessoas. Lembra que é através do nível de interação que aquele conteúdo tem, que o algoritmo determina se ele é ou não relevante pra distribuir pra mais pessoas. Todos os dias você vai colocar uma enquete ou uma caixinha de perguntas, o termômetro pra que a pessoa possa votar, alguma coisa do tipo. Você vai colocar a ferramenta dos seus Stories todos os dias. Não precisa fazer de uma forma muito apelativa, mas é legal todos os dias produzir pelo menos um Story. Um Story que seja com uma ferramenta de interação. Você vai logo logo ver uma mudança aí nos seus Stories. A segunda dica é você usar o Direct pra aumentar as views dos Stories. Como que você faz isso? Coloca algum tipo de Story em que a pessoa precise responder você através dos comentários do Story. A pessoa precisa mandar uma mensagem pra você. Coloca qualquer tipo de conteúdo que consiga capturar esse tipo de impressão, esse tipo de interação. Uma pessoa consiga te mandar uma mensagem. É por isso que eu sempre separo um tempo durante a semana pra tirar dúvida de vocês no Direct. Toda vez que você fala com alguém no Direct, o Instagram entende que o teu conteúdo é relevante pra ela. Porque vocês estão conversando no Direct, então é sinal que vocês são íntimos. Que vocês são, no mínimo, amigos. Quando eu pego no meu Direct e tenho um montão de mensagens de vocês, e eu saio respondendo todo mundo, no dia seguinte a certeza que o meu Story vai estar bombando de visualizações, porque eu respondi muita gente no dia anterior. Então os meus próximos conteúdos vão ser entregues muito mais facilmente pra todo mundo que eu respondi. A terceira dica pra você aumentar as views dos Stories é você ser objetivo no que você tem pra falar lá nos Stories. Não é à toa que os Stories têm apenas 15 segundos de duração. É pra ser rápido, é pra ser bem rápido mesmo. Não sei se você sabe, mas quando o Facebook foi criar os Stories, foi feita uma pesquisa e se descobriu que esse período de 15 segundos é o período máximo que a gente consegue ficar dentro de uma conversa sem reagir a ela. Sem dizer, pelo menos, uhum, alguma coisa do tipo assim. Sabe quando você tá conversando com alguém e você fala, uhum, sei, então, é, uhum. Isso são reações ao diálogo de uma outra pessoa. E a gente não consegue ficar mais do que 15 segundos sem fazer algum tipo de reação como essa. É justamente por isso que os Stories têm 15 segundos. Porque você tem que prender aquela pessoa durante aquele período enquanto ela não vai reagir. Enquanto ela não vai pular o seu Story ou qualquer coisa do tipo. Então seja o mais objetivo possível. Resume a sua informação. Eu conheço pessoas que fazem isso, que treinam, treinam, treinam várias vezes pra finalmente poder publicar uma Story. Porque ela quer resumir o máximo possível pra ficar bem objetivo. Isso é bem legal. O Instagram já notou tanto isso que hoje não é mais possível você fazer uma sequência muito grande de Stories. Apenas 4 seguidos é o limite máximo. A quarta dica pra você conseguir aumentar as visualizações dos seus Stories é você quebrar um padrão visual dos seus Stories. Grave Stories em cenários diferentes. Isso aumenta a retenção do seu Story. Não sei se você já observou, por exemplo, os Stories de blogueiras famosas. Toda vez que ela grava um Story, ela tá num lugar diferente. Ela tá no carro, ela tá na rua, ela tá em casa, ela tá no jardim. Ela tá sempre em um local diferente. Justamente porque esse fundo do Story diferente chama a atenção de quem tá abrindo aquele Story e vai te ver agora num local diferente. Já dá a entender que você tá falando de um assunto diferente em um outro local, com outra roupa, com outra iluminação. Tudo isso quebra o padrão visual do teu Story. E chama a atenção das pessoas pra prestar atenção no que você tá falando naquele Story específico. Então, sempre que possível, muda o cenário dos Stories. Não faz uma sequência de Stories muito grande no mesmo local. Por último, a última dica é você gravar em horários diferentes. Grava um pouquinho de Stories pela manhã, outra à tarde e outra sequência de Stories à noite. Quando você passa a publicação dos Stories, você vai sempre tá ali na bolinha dos Stories no início da sequência de Stories daquele perfil do Instagram. Por que que isso acontece? Você publica uma sequência de Stories pela manhã e aquele seguidor vai ser notificado de que tem uma sequência nova de Stories. Ele vai assistir, vai clicar lá no seu ícone de Stories, vai assistir e pronto. Quando você publica outra sequência à tarde, a sua bolinha volta lá pra o início. Se você publica uma sequência muito grande de Stories de uma vez só e passa o restante do dia sem publicar nada, aquele seguidor vai ser notificado apenas uma vez. Então, ele clica na sua bolinha, assiste a sequência de Stories e não tem mais conteúdo pra ele assistir o restante do dia todo. Se você espaça esse conteúdo durante todo o dia, ele recebe várias notificações e vai te assistir com mais atenção em todas elas. Justamente porque tá mais espaçado durante o dia todo. Se você juntar essa dica de gravar Stories em horários diferentes com a dica anterior de gravar Stories com cenários diferentes, vai ser show. Eu tenho certeza que você vai ter mais visualizações aí nos seus Stories. Pega o compilado de dicas que eu te dei aqui nesse vídeo e aplica agora no seu perfil. Eu tenho certeza que você vai ter mais resultados pra me contar depois. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. A gente se vê no próximo vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal porque tem vídeo como esse aqui toda semana pra te ajudar com várias dicas, pra te ajudar na gestão da sua rede social. Deixa o like aqui porque ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas também, tá? Agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.